Olá a todos, nós vamos começar aqui mais uma transmissão aqui da nossa sessão de resolução de exercício. Sejam todos bem-vindos. A gente lembra que nós estamos utilizando o livro de Cálculo Volume 1, a oitava edição, está disponível no acervo da universidade. Pode entrar lá e pegar o livro. Para você acompanhar, a gente usa a oitava edição. É importante lembrar disso por causa da diferença de alguns exercícios, etc. Então é sempre bom estar atento a esse fato. Você pode usar outras versões também do livro, não tem problema. Mas tem que ter atenção nessa questão aí. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 aqui ainda, mas na sessão 3.9. Fala sobre taxas relacionadas. E aqui vale sempre a pena lembrar que quando você está tratando de taxas relacionadas, você quer encontrar uma derivada normalmente em função de outra derivada. Então você conhece, você conhece uma derivada e você quer encontrar uma outra que está relacionada. É sempre essa a ideia, tá? Eu lembro também que nós temos aí um exercício digitado lá no... A gente disponibilizou no campo espiritual e ele segue como guia aí, tá? Guia para você acompanhar, né? Tem alguns exercícios sugeridos, né? Tem alguns exercícios sugeridos. Esses exercícios são do livro mesmo, tá? Não tem novidade nenhuma com relação a isso, não. Você pode acompanhar no livro, você pode acompanhar na nossa listinha. Tem alguns exercícios sugeridos lá. Apenas para fazer um roteiro aí, né? Mínimo para você poder estudar. Quando a gente está falando de taxas relacionadas, a gente tem uma dica aí, ó, que vale a pena se acompanhar, né? Então o TDV aqui é taxa de variação, tá? Então normalmente o que a gente está pretendendo é calcular uma taxa de variação em relação a outra. Quer dizer, uma derivada em relação a outra. A maior dificuldade dessa sessão é você interpretar exatamente o que os problemas estão pedindo, né? Essa é... Na minha opinião, pelo menos, essa é a maior dificuldade. Depois o restante é só... São só contas mesmo, não tem nada, nada assim que foge muito do nosso conhecimento básico, não, tá? Lembrando sempre que a gente usa muito a matemática básica, né? Quando a gente está trabalhando com essas questões. Então vale a pena você ficar atento aí, né? Talvez reler lá algumas coisas num livro de pré-cálculo, etc. Para relembrar, né? Relembrar o que nós vamos usar aqui, certo? Então a gente vai fazer... Seguir mais ou menos os passos aí que a gente está seguindo sempre. Então vamos começar ali no primeiro exercício aqui da nossa postilinha. Vamos ver o que acontece, né? Vamos tentar resolver isso aí. Então, olha só como que o problema é apresentado de forma diferente do que a gente vinha fazendo até aqui, né? As sessões anteriores falam assim, encontre a derivada, né? No capítulo 3, dada a função encontre a derivada. Aqui não. Aqui ele te dá um probleminha, pede para você interpretá-lo aí, né? No caso aqui, ele está falando o seguinte. O comprimento de um retângulo está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo. Sua largura está aumentando a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Quando o comprimento for de 20 centímetros e a largura for de 10 centímetros, como rápido a área do retângulo está aumentando, né? Essa que é a ideia aí, né? Como trabalhar com essas informações aqui e encontrar a função e derivar. Veja que a função aqui que a gente quer derivar não está explícita ali, né? Não está explícita ali. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho isso aí também, né? Então, vamos pegar aqui a nossa folha aqui, né? Para a gente poder trabalhar, né? Então, vamos lá. Muito bem. Então, do que nós estamos falando? Então, vamos começar fazendo um retângulo aqui, né? Então, a ideia é que você tem um retângulo. Esse é o exercício número 1, né? Então, esse é o exercício número 1. Você tem um retângulo. E aí, bom, eu vou fazer coisas tradicionais aqui, né? Eu vou chamar a base do retângulo aqui, ó. Vou dizer que é o x. E a altura do retângulo aqui, eu vou dizer que é o y, né? Então, eu vou dizer que o x aqui é o comprimento, o y aqui é a largura, né? Então, o que o problema está falando, né? Ele está dizendo o seguinte, ó. Vamos dizer que o comprimento aumenta a 8 centímetros por segundo. E que é a largura a 3 centímetros por segundo. Quer dizer, o que é o comprimento que está aumentando a 8 centímetros por segundo? É a taxa de variação, né? Então, o que ele está dizendo é assim, ó. Sabemos, né? Ou suponha que a derivada do x em relação ao tempo é de 8 centímetros por segundo. Por que o tempo aqui? Bom, porque a variação é em centímetros por segundo. Então, na verdade, eu estou imaginando que o x aqui, né? O comprimento do retângulo, ele está variando em relação ao tempo. Quer dizer, é uma função que varia de acordo com o tempo, né? Uma função em relação ao tempo. Então, suponha também que a largura, dy, dx, dy, dt, né? Tudo em relação ao tempo. Está variando a uma taxa de 3 centímetros por segundo. E aí, ele quer que você diga como a área do retângulo está aumentando quando o comprimento for 20 centímetros. Quer dizer, o x foi igual a 20 centímetros e o y foi igual a 10 centímetros. 20 centímetros, 10 centímetros. Como que a área está variando, né? Então, de novo, né? Quem é a área? Dado um retângulo, como é que você encontra a área do retângulo? Então, você pega o lado x, multiplica pelo lado y. Comprimento vezes a largura. Agora, se o x está variando com o tempo e o y está variando com o tempo, você pode imaginar que a função área também está variando com o tempo. E aí, você pode procurar a derivada da área em relação ao tempo. E é isso que o problema quer. Ele quer saber qual é a derivada da área em relação ao tempo quando o x e o y forem iguais a 20 centímetros e 10 centímetros. Então, quando o comprimento for 20 e a largura for 10. Bom, então eu preciso encontrar qual é a derivada da área em relação ao tempo. a derivada da área em relação ao tempo é a derivada em relação ao tempo do produto x vezes y. Agora, você tem que imaginar que o x é uma função de t e o y é uma função de t. Então, você tem que usar a regra do produto para encontrar essas derivadas. Então, o que a regra do produto diz? Diz que a derivada do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função vezes a derivada da primeira. e aqui a gente já tem todas as informações o x eu quero saber a variação a taxa com que a área está variando em relação ao tempo quando o x for 20 o y for 10 então eu substituo aqui o dy dt ele é 3 centímetros por segundo e o dx dt 8 centímetros por segundo todas as informações estão aqui certo? Então a derivada da área em relação ao tempo é e aí eu vou fazer substituições aqui possíveis necessárias 20 vezes dy dt é 3 mais 10 vezes o dx dt que é 8 então a derivada da área em relação ao tempo é 60 mais 80 ou seja 140 centímetros é a área então centímetros ao quadrado por segundo e aí você tem a variação da área quer dizer se o comprimento está mudando a uma taxa de 8 centímetros por segundo se a largura está mudando a uma taxa de 3 centímetros por segundo quando o comprimento for 20 centímetros e a largura for 10 centímetros a área estará aumentando a uma taxa de 140 centímetros quadrados por segundo isso resolve o primeiro problema certo? muito bem então de novo veja que as contas envolvidas em geral elas são relativamente possíveis de resolver o problema está na interpretação mesmo é você entender o que o problema quer esse é o trabalho nessa parte do conteúdo então vamos lá vamos para o vamos para mais um exercício vamos para mais um exercício e eu vou fazer um exercício parecido só para a gente poder tentar pensar um pouquinho mais nisso que nós acabamos de calcular nós fizemos esse número 4 que é o mesmo exercício que está aqui então eu vou eu vou fazer aqui o exercício 6 e depois eu vou fazer o exercício 7 então eu vou fazer primeiro o exercício 6 depois o exercício 7 então aqui agora ele não está falando mais de retângulo ele vai falar de esfera então o exercício 6 fala assim imagina que o raio de uma esfera está aumentando a uma taxa de 4 milímetros por segundo raio aumenta a uma taxa de 4 milímetros por segundo aí ele pergunta quão rápido o volume está aumentando quando o diâmetro for de 80 milímetros então eu quero saber qual é a variação do volume então eu quero encontrar dv dt e o que você tem é dr dt e você quer encontrar o dv dt quando o diâmetro for de 80 milímetros então vamos fazer com bastante calma aí porque tem muitas informações para a gente não confundir isso aí beleza então eu vou colocar aqui que é o número 6 do livro que é o exercício 6 oitava edição quais são as informações que estão lá vamos ver as informações que estavam lá é assim imagina que o raio de uma esfera dr dt está variando a 4 milímetros por segundo 4 milímetros por segundo você quer encontrar a variação do volume quando o diâmetro for de 80 então eu quero encontrar a variação do volume quando o diâmetro for de 80 milímetros então perceba que a primeira coisa que você tem que lembrar é qual é a fórmula que me dá o volume de uma esfera quando você tem o raio da esfera qual é a fórmula que me dá o volume da esfera e aí você tem que lembrar ou consultar o conteúdo básico para poder lembrar que o volume de uma esfera ele é dado por 4 terços 4 terços de πr³ 4 terços de πr³ e aí você quer encontrar a derivada de v em relação a t quero a derivada de v em relação a t então eu derivo e aí eu tenho que imaginar que o volume está variando em relação ao tempo o raio é uma função do tempo também então quando eu for derivar o raio aqui tem que usar a regra da cadeia então eu vou fazer com calma então primeiro quero a derivada do volume em relação ao tempo constante mantém 4 terços de πr³ é constante então isso eu posso colocar para fora da derivada não tem problema nenhum agora eu vou deixar indicado só para dar ênfase estou procurando a derivada em relação ao tempo do r³ do r³ e aqui eu tenho que usar a regra da cadeia então eu vou derivar o r³ em relação ao tempo vai ficar 3r² tr dt então a derivada então a derivada do volume em relação ao tempo é igual 4 terços de π vezes aí agora a derivada 3r² aí veja que você pode você pode dar uma simplificada aqui no 3 3 aqui no numerador no denominador de tal forma que a derivada é a derivada do volume em relação ao tempo vai ficar 4 r² tr dt tr dt tá certo? o Lucas está chamando a atenção aí no chat falando sobre a diferença da nossa postilinha né o Lucas a postilinha são exercícios digitados no livro tá? a gente vai atualizar lá no canso virtual se tiver diferente pode ser que a gente tenha digitado algum exercício a mais etc tá? eu acho que a numeração também lá da postilha que está no campus ela é diferente ela deve estar como 3.9 2.9 acho que é a sessão 2.9 confere aí pra gente tá? é na sessão de taxas relacionadas tá? é porque é uma postilha que está em produção então por isso é que pode ter uma diferençazinha aí no conteúdo tá? mas os exercícios são exercícios do livro dá pra gente poder acompanhar no livro também não tem problema não tá certo? mas depois a gente atualiza lá no campus virtual pode ficar tranquilo então esse exercício inclusive nós estamos seguindo do livro tá? esse aqui não tem na postila não eu acho acho que tá só no livro só acho que esse eu não coloquei na postila ainda bom então continuando aqui a derivada do volume em relação ao tempo é 4πR²RDT né? a informação que nós temos aqui é o seguinte a gente quer o volume a variação do volume em relação ao tempo mas quando o diâmetro for de 80 milímetros né? bom mas a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 raio né? então qual é o valor do raio nessas condições? né? 40 milímetros então você quer encontrar a variação do volume em relação ao tempo quando o raio for de 40 milímetros sabendo aqui que o DRDT tá variando em 4 milímetros por segundo e agora é só voltar né? não tem mais não tem mais nada a considerar né? então ó DV DT 4 pi multiplicando 40 ao quadrado multiplicando 4 milímetros por segundo né? e aí você tem o que? DV DT 4 vezes 4 16 pi vezes 40 ao quadrado que dá 16 1600 né? aqui e aí você tem aí o 16 vezes 1600 250 é 25600 né? 5600 aqui você vai ter 25 600 pi pi né? e qual é a unidade? então ó aqui você tinha um raio raio ao quadrado então aqui milímetros ao quadrado o DRDT é milímetros por segundo então claro né? a variação do volume aqui tem que ser milímetros ao cubo por segundo certo? muito bem muito bem é isso mesmo viu Lucas a apostila sempre é atualizada tá? sempre atualizada aí a gente tá tentando atualizar frequentemente tá? pode ficar tranquilo que a gente vai atualizar lá muito bem muito bem então esse é o exercício 6 da apostilinha tá? então quando o raio se o raio de uma esfera tá variando a 4 milímetros por segundo quando o raio for 80 milímetros o volume está variando a 25.600 vezes pi milímetros cúbicos por segundo tá? essa que é a ideia aí do exercício 6 e aí como eu disse né? e aí eu tô seguindo o livro né? tô seguindo o livro é a gente fez o exercício 6 são coisas mais ou menos parecidas né? pra gente poder ficar num assunto parecido aí né? de novo né? lembre-se que uma das dificuldades desses exercícios é você conseguir entender que exatamente o que o problema tá pedindo né? a gente interpretar o que o problema tá pedindo tá? 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 então vamos lá exercício 7 vamos tentar fazer o exercício 7 aqui né? é então ó o raio raio de uma bola esférica de novo né? uma bola aí né? está crescendo a uma taxa de 2 centímetros por minuto e aqui ele pergunta a que taxa a área da superfície da bola está crescendo quando o raio for de 8 centímetros perceba que é um exercício muito parecido com o anterior mas o anterior pedia pra você verificar como que o volume estava variando né? quer dizer ele tava perguntando dvdt agora nós queremos saber como que a área superficial da esfera está variando e aí de novo você tem que lembrar como que a gente encontra a área da esfera né? então vamos lá vamos tentar fazer isso aí então o exercício exercício 7 né? exercício 7 estou começando a ter uma instabilidade aqui nos meus recursos se cair a gente volta tá gente? não precisa se preocupar não e a gente volta atualizar a página aqui que eu acho que eu tive problemas é só um pouquinho deixa eu tentar corrigir meus problemas técnicos aqui estou com problemas técnicos agora é só um momentinho que eu já volto calma aí gente estou aqui ainda só estou tentando resolver aqui meus probleminhas aqui peraí um pouquinho boa noite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oitava edição, de novo, né? Oitava edição, sessão 3.9, né? Então, o que você sabe? Você sabe que uma esfera, o raio, está crescendo a 2 centímetros por minuto. 2 centímetros por minuto. E ele está perguntando a que taxa a área da superfície da bola está crescendo quando o raio for 8 centímetros. Então, ele quer encontrar a variação da área em relação ao tempo quando o raio for de 8 centímetros. Então, você tem que lembrar como que você encontra a área de uma esfera, né? Então, nós sabemos que a área é dada por 4πr². A área da superfície de uma esfera, 4πr². Você quer encontrar a derivada da área em relação ao tempo. Lembre-se que a constante pode sair para fora da derivada. A constante pode sair para fora. E eu vou deixar indicada aqui a derivada, só para a gente lembrar do que nós estamos fazendo. E você quer derivar em relação ao tempo a função r². Lembrando que você está pensando no r como uma função que varia com o tempo, né? Então, você tem que fazer, usar a regra da cadeia para derivar. A derivada da área em relação ao tempo é igual a 4π. Aqui a derivada do r em relação ao tempo vai ficar 2rdrdt. 2rdrdt a derivada. Isso quer dizer que a derivada da área em relação ao tempo é 8πrdrdt. Agora, sabemos que o drdt é igual a 2 cm por minuto. E o raio, você quer encontrar o drdt quando o raio for 8 cm. Então, é só fazer as substituições aí, né? Então, drdt é igual a 8π vezes 8 drdt. drdt. E aí, nós temos, então, o drdt. Ah, aqui tem que substituir por 2, né? Espera aí. Aqui, o drdt aqui é 2, né? 2. Então, 8 vezes π vezes 8 vezes 2. vezes 2, isso. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 8, 64, vezes 2, 128π. Agora, é variação de área, né? Então, tem que ser centímetros quadrados por minuto. Por minuto. Muito bem. E aí, a gente encerra o exercício 7. Isso. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um. Vamos ver se a gente consegue aí, né? A gente pode agora... Ah, vamos fazer um mais... Um exercício, assim, mais específico, né? Assim. E aí, eu vou ficar alternando, né? Eu vou alternar entre... Daqui a pouco, eu volto lá para a nossa apostilinha, né? Eu vou fazer mais um aqui do livro. Eu vou fazer o exercício número 9 aqui, ó. Exercício número 9 do livro, tá? Você vendo que é um exercício, assim, bem... Bem diferente dos anteriores, no seguinte sentido. Ele me dá a função... Então, ele fala assim, ó. Imagine que o y é igual a raiz quadrada de 2x mais 1. Onde o x e o y, você tem que imaginar como funções de t. Então, ele me dá uma equação aqui. Aí, você imagina o x como função de t, o y como função de t. E aí, ele fala assim, ó. Letra A. Se a derivada do x em relação a t for 3, qual é a derivada do y em relação a t quando o x for 4? Da mesma forma, letra B. Se a derivada do y em relação ao t for 5, qual é a derivada do x em relação ao t quando o x for 12? Veja que aqui não tem aquela parte da interpretação, né? Está bem direto, né? Vamos tentar fazer isso aí só para a gente poder exercitar um pouco isso, né? Então, a ideia é assim, ó. Vamos tentar pegar outra folha aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ah, agora funcionou. Funcionou bem. Então, ó, exercício número 9. Exercício número 9. Ainda estamos no livro, né? Então, imagine que você tem assim, ó, o y é igual a raiz quadrada 2x mais 1. O x e o y são funções de t, né? Você tem que imaginar que todo mundo aí é função de t. O x e o y. E aí ele vai falar assim, se eu te der uma derivada, eu quero que você encontre a outra, né? Então, se eu te der o dx dt, eu quero que você encontre o dy dt em um certo ponto. Então, se eu te der o dx dt, eu quero que você encontre o dy dt também em um certo ponto, né? É isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é encontrar a derivada. Como, qual é a relação entre a derivada de y em relação a t e a derivada de x em relação a t? É isso que a gente tem que encontrar primeiro, né? Então, vamos fazer essa continha primeiro, né? Qual é a derivada de y em relação a t? Bom, olhando para essa igualdade aqui, é só eu derivar o lado direito aqui em relação a t. Eu vou deixar indicado aqui para a gente lembrar o que nós estamos fazendo, tá? Assim. Agora, como é que eu derivo isso aqui, né? Regra da cadeia. Lembrando que a função x aí está variando em relação a t. Você tem que lembrar disso. Então, a regra da cadeia fala o seguinte. Eu derivo a função de fora e aplico na de dentro. Depois eu derivo a função de dentro, né? Então, a derivada da raiz quadrada vai ser 1 dividido por 2 raiz quadrada aplicada no de dentro da raiz. 2x mais 1. Vezes a derivada do de dentro. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Qual é a derivada de 2x mais 1? 2. Porque a derivada de 2x é 2. A derivada de 1 é 0. 2. Mas aí, o x é uma função de t. Então, eu tenho que deixar dx dt aqui também. Certo? Regra da cadeia. E aí, ficou evidente aqui qual é a relação, né? Entre dy dt e dx dt. Certo? Bom, a gente pode escrever melhor isso aqui, né? A gente pode simplificar alguma coisa. Então, vamos simplificar esse 2 aqui com esse 2. E aí, a relação que nós temos é que a derivada de y em relação a t é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 2x mais 1 vezes dx dt. Certo? E aí, agora nós vamos lá. Vamos para as opções lá que o problema estava querendo, né? Então, a letra A. A letra A, ele fala o seguinte, ó. Se o dy... Não, é aqui, né? Se o dx dt for 3... Se o dx dt for 3... E encontre o dy dt quando o x for 4. É isso que a letra A está querendo aqui, né? Então, vamos lá. Então, o que é que você tem, né? dx. Se dx dt for 3... E o x for 4... Encontre o dy dt. Mas aí, quem é o dy dt? dy dt é isso aqui, né? 1 dividido pela raiz quadrada de 2x mais 1 vezes dx dt. Então, eu vou apenas substituir aí, se for possível, e fazer a conta, né? Então, aí, 1 dividido pela raiz de 2 vezes 4, 8, mais 1, vezes dx dt, que é 3. Vai ficar 3 dividido pela raiz de 9, 3 dividido por 3, então 1. Então, considerando que y é igual a raiz quadrada de 2x mais 1, se você pensar no y como uma função que está variando em relação a t. Se você pensar no x, uma função que está variando em relação a t, então, quando dx dt for 3, no ponto x igual a 4, o y vai estar variando, né? É... É... Uma taxa de 1. Dy dt é igual a 1. Certo? E a letra B? O que a letra B estava pedindo, né? A letra B, ela pede o seguinte, ó. Se o dx dt... Se o dy dt... for igual a 5, qual é o dx dt quando o x é 12? Aqui, né? A letra B é do número 9, ó. Se o dy dt é 5, qual é o dx dt quando o x é 12? Vamos lá, vamos tentar, então. Então, se o dy... dy dt... é igual a 5 e o x é igual a 12, eu quero encontrar o dx dt. Então, eu vou usar a relação aqui, né? Entre o dy dt e o dx dt para encontrar o dx dt. Vou fazer as substituições possíveis, né? Então, eu tenho que o 5 tem que ser igual. Ó, o 5 tem que ser igual. 1 dividido raiz quadrada. O x vale 12. 2 vezes 12, 24. Então, 24 mais 1 vezes dx dt. dx dt. Bom, aqui ficou fácil, né? Porque a raiz... a raiz quadrada de 25 mais 1 aqui... é 25 mais 1, 5, né? A raiz quadrada é 5, né? Então, dx dt. dx dt vai ser igual a 5 vezes 5, ou seja, 25. Quando o dy dt, né? quando o y está variando a uma taxa de 5 no ponto onde o x é 12, você tem que o dx dt está variando... variando a uma taxa de 25. e aí a gente encerra o exercício 7... é, o exercício 9, né? Nós estávamos no 9 aqui. E aí eu vou atender um pedido ali, eu tenho um pedido especial, né? Pedido ali para poder fazer o exercício 12. Vamos ver. Talvez a gente consiga, Thiago. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. O que o exercício 12 está pedindo, né? O exercício 12 está falando assim, ó. Imagina que você tem uma partícula, ela está se movendo ao longo da hipérbole, né? Então, você tem ali a hipérbole dada pela equação xy igual a 8, né? O ponto, imagina que quando ela atinge o ponto com coordenadas 4 e 2, né? Então, quando o x for 4 e o y for 2, o dy, né? A coordenada y, a coordenada y está decrescendo a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Por segundo. Né? Então, você tem que o dy, dt, ele está decrescendo a 3 centímetros por segundo. aí, ele pergunta assim, como rápido a coordenada x do ponto está variando nesse momento? Né? Nesse momento. E, bom, aí, realmente, a gente tem que usar essa equação aqui, né? Então, vamos pensar lá um pouquinho a respeito, né? E aí, tem umas coisinhas que a gente precisa considerar, né? Mas, vamos lá, vamos tentar fazer. Então, número 12 aqui, tá? Número 12. Vamos ver se funciona aqui. Bom, funcionou. Vou pegar mais uma escolha. Muito bem. Estamos aqui no número... Veja que nós mudamos tudo, né? Nós estamos fazendo do livro, não estamos fazendo da nossa listinha lá. Depois a gente pode, em algum momento, voltar para a listinha lá e tentar fazer alguns também, tá? oitava edição. Então, ó, imagine que a curva é essa, né? x, y, x vezes y igual a 8 é a hipérbole. Imagine que o ponto que você vai considerar... Então, se você precisar dos valores de x e y, tem que ser nesse ponto, né? Quando o x for 4, quando o y for 2. É isso que ele está falando. E ele está dizendo que a derivada de y em relação a t... E aqui, aqui vem o... Aqui vem o detalhe, né? Eu acho que a gente tem que considerar isso porque é importante. Ele disse que a derivada... Vamos voltar lá. Vamos voltar. Ó, ele falou assim, ó. A coordenada y está decrescendo, está decrescendo a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Se a derivada, se a taxa está decrescendo, então, o dy, dt, ele tem que ser igual a menos 3 centímetros por segundo, porque o y está... A variação dele é negativa. Ele está diminuindo, né? O y está crescendo. O y está decrescendo. Então, derivada menos 3 centímetros por segundo. e o restante segue de forma mais ou menos natural, né? Quer dizer, imagine que o x está variando em relação ao tempo. Imagine que o y está variando em relação ao tempo. Deriva em relação ao tempo. Então, você deriva do lado esquerdo, deriva do lado direito. Então, nós vamos calcular assim, ó. Derivada em relação ao tempo de x, y igual derivada em relação ao tempo de 8. Bom, esse lado aqui é zero, né? Porque a derivada da constante é zero. Esse lado aqui, o lado esquerdo, eu vou ter que usar a regra do produto. Então, é a primeira função vezes a derivada da segunda função e mais a segunda função vezes a derivada da primeira função em relação ao tempo. Isso é igual a zero. Agora, eu quero encontrar o dx dt. Eu quero saber como que a variação do x está acontecendo em relação ao tempo quando o y está variando a uma taxa de menos 3 centímetros por segundo, o x é 4 e o y é 2. É isso que a gente quer. Bom, mas aí agora é só substituir, né? Não tem segredo, né? Então, a gente pode substituir. você tem o quê? 4 multiplicando menos 3 mais o y é 2 dx dt. e t. t. Isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Bom, aí fica fácil, né? Basta organizar aqui todo mundo e escrever que o dx dividido por dt é igual a 4 vezes menos 3 menos 12. Então, vai aparecer do lado de cá 12 e aqui dividido por 2 esse 2 aqui então, dx dt é 6 centímetros por segundo então, aqui centímetros por segundo e aqui é bem bem interessante isso aqui, né? Olha bem como o dy dt está decrescendo sinal de menos aqui na derivada olha que o dx dt você encontrou com sinal de mais então o x está aumentando o x está aumentando e aí olha só que bacana, né? Vamos pegar aqui uma o geogébrio, né? vamos pegar o geogébrio e aí eu vou colocar aquela aquela equação lá que o problema sugeriu xy igual a 8 x é xy ah não ele não aceitou aqui não peraí deixa eu é isso que eu quero eu quero x vou colocar só o braço dele, né? vamos ver se dá certo aqui 8 dividido por x aí então aí você tem você tem a hipérbole eu vou colocar o ponto aqui, né? ele falou um ponto com coordenadas 4 e 2, né? se eu não estou enganado 4 e 2 olha lá o ponto A então vamos mudar o nome dele aqui para ponto P aí fica de acordo com o que nós estamos fazendo, né? então ponto P ok ponto P então olha só ele está dizendo que o Y está diminuindo a uma taxa de 3 centímetros por segundo agora quando o Y diminui para você ficar em cima dessa curva o X tem que aumentar tá vendo? se o Y diminui o X aumenta não tem não tem outra forma, entendeu? não tem outra forma de acontecer e aí isso confirma os sinais lá que nós encontramos então você considera o DY DT negativo para você encontrar já de forma correta o DX DT positivo e aí você conclui que enquanto o Y está diminuindo o sinal negativo o X tem que estar aumentando a derivada do X sinal positivo certo? muito bem então vamos lá acho que dá para a gente fazer vamos tentar fazer mais um aí já que já que estamos aqui vamos fazer mais um exercício para a gente para a gente encerrar por hoje né então vamos ver vamos ver ah já sei fazer fazer esse aqui de volta procurando um exercício aqui tá gente vamos fazer o 11 está aqui já vamos fazer o 11 pronto ia procurar outro aqui mas vamos fazer o 11 ele já está aí na tela mesmo vamos ver como que ele funcionaria então você tem uma equação é sempre o mesmo problema né ó X ao quadrado mais Y ao quadrado mais o Z ao quadrado é igual a 9 né é é uma esfera né você tem uma esfera aí de raio 3 né X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado igual a 9 imagine que o DX DT é 5 quer dizer o X está variando com uma taxa de 5 o DY DT é 4 o Y está variando com uma taxa de 4 ele quer que você encontre o DZ DT quanto que com que taxa o Z está variando quando o ponto XYZ tiver coordenadas 2 2 e 1 né é só uma questão de calcule a derivada forma implícita né porque você tem que imaginar aí que o X é uma função de T o Y é uma função de T o Z é uma função de T e aí substitua no ponto dado então não é nada não é nada tão difícil assim fácil né vamos tentar fazer para a gente ver se a gente entende aí o que ele está querendo então aqui o exercício 11 o exercício 11 você tem a equação X ao quadrado mais Y ao quadrado mais E ao quadrado igual a 9 você tem o DX DT é 5 ou DY DT é 4 e o ponto que você está considerando 2 2 e 1 ele quer que você encontre o DZ DT não tem não tem muito segredo né relativamente tranquilo fazer isso aí então derive os dois lados aqui da igualdade em relação a T usando a regra da cadeia você vai ter 2X DX D mais 2Y DY DT mais 2Z DZ DT do lado direito derivada da constante zero agora é só substituir né não tem não tem problema né então ó 2X 2Y e 2Z então aqui vai ficar 4 vezes DX DT é 5 mais 4 2Y 4 DY DT vezes 4 mais 2 2Z DZ DT isso tudo igual a zero né isso tudo igual a zero então aqui você tem o que né 20 20 mais 16 né 20 mais 16 mais 2 DZ DT tudo isso igual a zero isso quer dizer que nosso DZ DT ele é menos D6 dividido por 2 ou seja menos 18 menos 18 E aqui outra observação aí é bem importante né olha só você tem uma esfera então o ponto ele está correndo né imagina que você tem um ponto correndo em cima da esfera ele não pode correr para fora da esfera porque a equação aqui é dada né então se o seu ponto está correndo em cima da esfera se o X está aumentando a uma taxa de 5 e o Y está aumentando a uma taxa de 4 quando o X quando o ponto passar pelas coordenadas 2, 2 e 1 o Z ele tem que estar diminuindo a uma taxa de 18 certo? então essa é a conclusão que a gente chega aí nesse nesse probleminha bom gente acho que está bom por hoje né pela manhã na parte da tarde a gente volta faz mais alguns exercícios se tiver alguma dúvida aí a gente responde agora se não a gente volta aí às 17 horas 17 horas tem outra transmissão tá não esqueça tem alguma dúvida aí gente? nenhuma né? então beleza gente muito obrigado obrigado a todos apareçam aí novamente às 5 horas 5 horas estaremos aí novamente tá certo? então até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti